Raimundo é feminista, gosta da rapaziada, ela é muito caridosa e todo mundo gosta dela É uma bela donzela, mas só vive solitária, dançando no forró de pé de serra Diz pra todo mundo que não gosta de ninguém, diz pra todo mundo que não vai casar Diz para as amigas que só quer ficar Dançando no forró de pé de serra E dança chote, forró, oque, baião, maracato, gol de mamão, arrasta pé, dança donzela O sanfoneiro tá tocando empolgado, o povo dança animado no forró de pé de serra Dançando no forró de pé de serra Raimundo é feminista, gosta da rapaziada, ela é muito caridosa e todo mundo gosta dela É uma bela donzela, mas só vive solitária, dançando no forró de pé de serra Diz pra todo mundo que não gosta de ninguém, diz pra todo mundo que não vai casar Diz para as amigas que só quer ficar Dançando no forró de pé de serra E dança chote, forró, oque, baião, maracato, gol de mamão, arrasta pé, dança donzela O sanfoneiro tá tocando empolgado, o povo dança animado no forró de pé de serra Dançando 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 no forró de pé de serra Ô menina, é pra gostar do forró, menina? Parece a Adriana lá do Piauí Dançando no forró de pé de serra Dançando no forró de pé de serra Dançando no forró de pé de serra